o pessoal para você notícia boa enfim né nós acabamos de encerrar e passar palma né nesse período de seca que veio de maio né nós começamos passar palma desde maio até o começo de novembro né então um período muito desgastante para a gente tivemos aí que cortar o palmao para praticamente tudo aqui da fazenda não deu conta buscou palma em outra em outro lugar né mais de 60 quilômetros aqui da propriedade para tá servindo os animais e hoje o dia feliz né porque é com a palma é uma prova que as chuvas né estão caindo de acordo e também já estão criando parte né como aqui ó tudo ficando verde novamente então isso é importante para a gente e agora vamos ter aquele descanso merecido né pelo menos de palma porque é uma cultura que é que é muito trabalho para a gente né que é cortar carregar depois nós temos aqui passa na máquina depois passar a marca colocar no custo então é um trabalho que por enquanto né esperamos agora que demora bastante tempo para voltar de novo então é encerrar a máquina máquina foi ligada agora para frente não vai funcionar mais depois nós vamos fazer o manejo com ela completa aqui limpar ela todinha né passar a bucha deixar ela nova de novo porque trabalhou bastante esse ano viu e aí é tirar toda essa sujeira aqui desse excesso tá vendo ela acabou pelo uso né como não pode limpar todos os dias a tirar só o grosso ela vai acumulando sujeira nós vamos fazer fazer retirar essa sujeira aqui eu vou mostrar vocês agora o aqui ó antes e depois o depois né é uma máquina duas em uma né ela é palma e ração só que a de ração eu não vou chegar não é muito fraquinha né só foi para milho as coisas sempre até bozinha e aí o motorzinho 2cv funciona o rolamento funciona mesmo que corta a palma né passa o café ao mesmo tempo eu acho que fica fraco uma disso né que ela não tem tanta potência para marca de cá agora para palma é excelente nós vamos lá já isolou o motor que coloquei um plástico no motor não molhar nós vamos aqui agora fazer essa limpeza que eu vou mostrar você o passo a passo aqui ó e aí 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 Até a próxima.